Música Conheço a ti mesmo que eu conheço bem Sou qualquer vulgar feio, às vezes esqueço Que não ignora, eu sei que ela me domina No primeiro olhar, oh, eu quero te provar Sem medo e sem amor, oh, quero te provar Ela derrama um banquete, um palacete Um anjo de vestígio, um alivio do cacete Ela é tão mistosa que talvez seja mentira Quem dera tem a cara por si de sucupira Conheço a ti mesmo que eu me conheço bem Sou qualquer vulgar feio, às vezes esqueço E me ignora, eu sei que ela me domina No primeiro olhar, oh, berirau-nau-nau-nau-nau-nau-nau-nau Eu quero te provar Cozida a vapor Oh, quero te provar Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível Seu vestidinho preto, inefectível Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem Ela fecha os meus sonhos e como ninguém ouve Oh, derirau, 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 derirau não Eu quero te provar Sem medo e sem amor Quero te provar Eu quero te provar Cozida a vapor Quero te provar Terirada 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 Música